Oi, eu vi que hoje respondi a tag do jantar literário. Vocês sabem que eu adoro esses vídeos, então eu fiz assim uma misturadinha e eu não vou responder só sobre um jantar literário, mas também sobre um jantar com personagens de seriados. Ai, desculpa, eu não consegui evitar, eu li todas as perguntas, eu lembrei de um personagem literário e eu automaticamente me lembrei de personagens de seri e eu achei que eu tinha que falar sobre os dois, então, desculpa. Tá, é um personagem que sabe e gosta de cozinhar. Literário, eu escolho o Alex do Porto Seguro, que eu tô lendo, do Nicholas Sparks. Eu vou falar sobre o livro depois, eu não tô gostando, mas as comidas que ele faz eu fico com muita vontade de comer. Eu tô numa parte que ele tá no churrasco lá com os filhos e, gente, as sobremendas que ele faz, ai, meu Deus do céu. Enfim, e sobre um personagem de série de cozinha e que eu sempre quis experimentar a comida, é Lafayette. Ah, Lafayette é, tipo, meu personagem, adoro muito, 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 muito Lafayette. Pure blood, não sei se vocês sabem, mas enfim. É, ele é cozinheiro e, nossa, queria muito comer a comida do Lafayette. É, uma pessoa que bancaria a minha festa. Literariamente falando, é, eu fico com a Grand Mère, a avó da Mia Thermopolis. É, eu ia até escolher a Mia, mas eu acho que só a partir do sétimo livro ela seria capaz de dar uma festa de verdade. Porque ela tem o dinheiro, mas ela não tem o glamour, a finesa que a Grand Mère tem. Eu acho que a Grand Mère ia, tipo, fazer a festa, sabe? Não ia, assim, não só pelo dinheiro, ela ia, nossa, ela ia reservar, assim, um salão enorme e fazer uma festa muito boa com o pessoal, gente, ótima. E o jantar ia ser muito bom, porque era muito exigente. Então eu fico com a Grand Mère. E, de seriado, lógico que eu ia escolher a Blair Waldorf pra fazer uma festa, né, gente? Não existe festa melhor que as festas da Blair Waldorf. Ela sabe fazer desde festa de pijama até jantar. Ela é a mestra das festas. Tipo, Chuck Bass, muito sortudo, porque vai ter uma festeira do lado dele pra cima. É, um personagem que faz cena, assim, faz birra, gui-gui-gui. É, literariamente falando, eu escolho a Helena, do livro da Del. Porque, ai, tem várias cenas de jantares de família e tal, que ela sempre briga com alguém e fica emburrada e isso me irrita. Ela faz cena em janta. Tipo, já anotei. É, e, de seriado, hum, acho que quem faz cena, ah, é quem fica muito bêbado, né, Chuck Bass, cara. Ele sempre, sempre aparece com uma ceninha a ser feita. Ele é um chato em ser. Ah, e isso também, sem contar a Serena, né, que Deus me livre, nossa. Enfim, é, uma pessoa muito social, associável, muito popular. É, literalmente falando, eu escolhi a Emma Harvey, de Platinum, que também é um livro que eu tô lendo. Que, ela é a socialite popular, que faz todas as partes que ela aparece no livro, basicamente, ela tá dando uma festa. E ela é muito popular, ela conhece todo mundo e ela é da high society total, assim, só ela. E, de seriado, eu acho que é uma pessoa bem social, bem pop. Uma pessoa pop, seriado. Ah, eu vou escolher a Caroline, do The Vampire Diaries, porque, gente, a Helena conhece todo mundo. Ela é, tipo, muito sociável, ela é muito pop, ela tá sempre nos jantares e tal. Tudo bem que naquela série só tem jantares, festas e afim, mas, enfim, ela sempre é uma das africanas. É, de vilão, eu escolhi o Juan de Olaf, do livro, que eu não consigo me imaginar jantando com o Juan de Olaf, porque eu tenho medo dele, de verdade, eu acho que ele engana as pessoas muito fácil, ele é muito bom nisso. E eu tenho medo de ele dizer, não sei. E esse tem um jantar, assim, muito esquisito. Percebo que eu fiquei tensa só de me imaginar. Mas eu escolhi o Juan de Olaf justamente por isso, porque ele seria um vilão que eu ia gostar muito, de sentar e bater um patum. E de seriados, eu fico com o Klaus, do The Vampire Diaries, que, meu, é o melhor vilão do mundo. Aquele cara lá, tipo, eu jantava e ficava tentando fazer outras coisas com ele depois, porque é inevitável, né? Inevitável. É, um casal, eu escolhi a Lisbeth Salander e o Michael Blonsfield, do Os Homens que se Namavam as Mulheres, Millennium. Eu comprei o segundo livro, mas eu comecei a ler ainda. Eles são um casal, assim, muito interessante de se ver, porque aparentemente não tem nada a ver. A Lisbeth é muito esquisita. E o Michael é todo certinho, assim. E devia ser muito engraçado jantar com os dois, sabe? Porque você fala uma coisa, a Lisbeth te zoa, faz uma piada. E daí, o Michael fica com a cara de sério, assim, começa a falar coisas sérias. E, sei lá, eu acho interessante essa coisa de fazer um contraponto. E de seriados, um casal, se eu pudesse jantar, logicamente, Richard e Grace, de Skin, com certeza, absoluto. Eu ia jantar com eles, eu ia dizer pra Grace que o meu sonho era roubar o Rich dela, mas que eu não tinha coragem, porque ela era sensacional. E ia ser um jantar lindo, maravilhoso. Um herói que eu jantaria, eu jantaria com o Rony, do livro, do Harry Potter. Mas, eu não sei se ele é considerado um herói por vocês, mas pra mim ele é o herói que salvou a minha vida. Porque, eu lembro que, quando eu lia Harry Potter, nossa, eu ficava muito esperando a parte que ia chegar o Rony falando. Porque, eu adoro o Rony. Eu acho que ele tem um papel essencial na história, ele ajudou a salvar o mundo. Não, assim, tão incisivamente quanto a Hermione ou o próprio Harry, mas eu acho que, sem ele, não daria sério. Tanto que, naquela parte do sétimo livro, que ele some, gente, o livro ficou um monte de sem graça quando isso aconteceu. Rony, não pode sair. É triste. Tá chorando. Enfim, um herói de seriado, eu jantaria com o Clark Kent de Smallville, o Clark da primeira temporada, porque nas outras vezes já era chato, mas na primeira ele era muito legal. E ele era herói, ele salvava aquelas pessoas maucas que tinham em Smallville. E, eu adoraria jantar com ele, perguntar se os meus ossos estavam ok. E mandar ele esquentar um marshmallow pra mim com os meus próprios olhos. Isso deve ser genial. Eu pulei aqui, o personagem que seria divertido, o personagem divertido que te entretenha. Seria a quarta pergunta, eu já tô aqui na, já fiz a oitava. Mas enfim, o personagem que me divertiria e que me entreteria e que eu adoraria jantar com, é o passo para tudo, a volta ao mundo em 80 dias, o Júlio Verne. Porque aquele personagem é muito engraçado. E, eu acho que, tipo, sentar com ele e conversar com ele, nossa, ia ser fantástico. Tudo bem que o Jack já estragou um pouquinho da vivacidade que ele tinha pra mim quando eu vi o filme. Mas, mesmo assim, eu ainda gosto muito do passo para tudo o livro. E eu com certeza jantaria com ele e ia ter um jantar muito divertido, porque o passo para tudo... Ah, ele é muito engraçado, eu adoro ele. E, de seriado, logicamente, eu não conseguiria escolher uma pessoa, tinha que ser duas. Lorelai e Rory Gilmore. Tipo, eu precisava jantar com as duas. Imagina que divertido isso não deve ser. Ela tentando, fazendo ironias e piadinhas e conversando e comendo e... Fantástico. Nossa. Lorelai e Rory, acho que é tipo um dos jantares more dos meus sonhos. Nossa, que sério. Tá, então voltando agora pra ordem. É um personagem que é pouco parecido. Que no livro, ela... Ela aparece bastante, até. Só que... Ela não é considerada uma das personagens principais, eu acho. Não sei. Sei que dentro dos personagens, assim... Sem ser os três principais, é que eu mais gosto. Que é a Mary Elizabeth, do... É... A Vantagem de Ser Invisível. Que no filme estragaram completamente ela. Eu juro que no livro ela é muito legal. Ela gosta de sociologia. De antropologia. E ela não tem o cabelo rastrado pela metade, porque isso não é moda dos anos 90. E aí, ela é um amor no livro. Eu adoro a Mary Elizabeth. Eu queria jantar com ela pra ficar conversando sobre coisas filosóficas. E feministas. Ela é bem feminista. Ela é muito legal. Gosto bastante. Seriado. Um personagem pouco parecido. Que eu gostaria de jantar com. O Lucas, de Pretty Little Liars. Aquele menino, o ator, ele me lembra um pouco de Seth Cohen. Eu nunca assisti The Ocic, mas ele me lembra um pouco de Seth Cohen. E eu acho ele um personagem muito interessante. Eu queria conversar com ele. Porque eu acho que ele deve ter algum problema, gente. E as pessoas não sentam pra conversar com ele pra tentar entender. Coitado do menino. E ele quase não aparece, né? Só aparece quando ele faz cagada. E poxa, eu queria muito poder ajudar ele. Tadinho do Lucas. Ele é tão fofo. O personagem é a minha escolha. Que eu jantaria Augustus Waiters. Tipo... De A Culpa das Estelas. Ai, eu tenho uma dificuldade muito grande em lembrar o nome desses livros em português. Mas é A Culpa das Estelas. É... Ele... Sim, eu não gostei desse livro tanto quanto 99% das pessoas que eu conheço gostaram. Mas o Augustus Waiters fez com que o livro, tipo, tivesse sentido pra mim, sabe? Ele é um personagem muito legal. Muito bonito. Não sei se exteriormente, mas interiormente, assim. É um personagem que emana coisas tão boas. Que eu acho que, assim, um jantar com ele ia me fazer muito bem. Ele é muito fofo. E... Ai... Só de lembradeira, eu já tenho vontade de chorar. Eu jantaria com Augustus Waiters. Ó, fácil. Precisava nem me pedir. E de personagem de série. Que eu... Se eu pudesse escolher qualquer um personagem pra jantar. Eu jantaria com... Rafinha, me desculpa. Mas... Não tem como. É... Ai, meu Deus. Como que é o nome dele na série? Ah, lembrei, lembrei, lembrei. Gente, que burra. De série, eu jantaria com o Alex. Sabe, não sei o que é? O Eric do True Blood. Com certeza. Desculpa, Rafinha. Eu sei que ele é seu. Eu não quero roubar ele de você. Mas... Eu super jantaria com ele. Porque ele é muito bom, cara. Eu acho que... Ele... Eu não sei. Eu gosto muito de muitos personagens daquela série. Mas ele é um dos meus preferidos. Porque... Meu, ele é muito bom. Ele é muito bom. Ele sempre surpreende. Sempre. E tem umas decisões decisivas. Ele é fantástico. Eu certamente jantaria com o Eric. Só que eu não deixaria ele me sugar. Porque eu não quero ficar pensando nele. E eu também não beberia o sangue dele. Porque... Se sem beber, eu já somei assim... Por ele. Imagine se eu bebesse, né? Deixa... Deixa a Rafinha ter esses sonhos mais loucos com ele. Eu tô suzinha. Espera. Enfim. Acho que é isso. Esses são os personagens literários e de seriados com quem eu jantaria. Ah, na verdade, é meio complicado isso. Porque sempre que eu leio um livro, assisto um seriado, eu fico com vontade de conhecer alguma daquelas pessoas. Mas dentro desses 10 que existem, o certifico escolher é esse. Se bem que agora, eu fiquei pensando que, meu Deus, eu com certeza ia querer comer alguma comida da Suque, mas não a Suque do True Blood, a Suque de Gilmore Girls. Porque, cara, as comidas delas também parecem ser sensacionais. Ai, comidas. Tô ficando muito fome. É melhor eu ir. Tchau.